Galera, quando tem gente interagindo na live, a live... Os minutos passam rápido, né? Já tá com 41 minutos. Ontem à noite eu fiz uma live... Acho que foi 30 minutos. Eu coloquei a foto da capa do... É Saturno, esse planeta, né, Mariana? Agência costuma... Com conta boa... Agência, quer dizer, agente, né? Com coisa boa... Com coisa ruim... O fuso horário de... De menos... É mesmo, né? Sim, TikTok... Tenho duas contas... Ah, que legal, né? Eu não tenho TikTok, não... Eu não sei como é que trabalha lá... Eu vejo o pessoal falando que... Tem que postar muito vídeo... Fazer dancinha... Não sei se você gosta de fazer dancinha... Quem sabe um dia, né? Eu criei uma conta no TikTok... A gente saiu errado... Ah, é... Mas eu entendi o que você quis dizer... Cacuinha, muito obrigado mais uma vez aí... Pela... Ser membro do canal... Né? E pela... Dá um super chat, né? Que ser membro é... Tem gente que às vezes não quer ser membro... Que pensa que vai ter que ficar todo mês sendo membro... Não... Só fica um mês que dá pra ficar... Se quiser ajudar... O canal, né? Eu preciso ficar fazendo like... Pelo menos uma duas lives por semana, né? Pra galera começar a voltar... Pra live... Do canal... E gravar vídeo short... Toma por cá, filho... Valeu, meu amigo Iris... Salve aí com o meu amigo Iris Vangos... Salão Estúdio Iris Rocha... Na Rua Barão do Tatuí... Ô, Iris... Fala um número aí que eu esqueço... Esqueço? Não... Não sei, né? Como é... Eu vou lá e nem... E do lado nem coloquei o número... Rua Barão do Tatuí... Esquina com a Rua Lameda Barros... Barros... Rua Barão do Tatuí... 1... 2... 7... Aí, Cacuia... Precisa fazer o... Arrumar o cabelo... Hidratação... Alguma coisa... Só vem no salão do meu amigo... Pega o voo aí em Recife... E vem no salão do meu amigo aí... Iris Vangos... Bom atendimento... Cafézinho de graça... Água gelada... Ainda tem um segurança lá... Quem faz a segurança lá... O cara bravo... Toninho Lopes... Pensa no cara bravo... Se eu é pra esse... Já treino de medo, hein? Rua Barão do Tatuí... 1... 2... 7... Então, galera... Eu hoje... Eu não... Não pedalei, né? Eu ia pedalar... Mas... Estava com uma sensação ruim... Assim... Eu achei melhor... Dobrar o joelho... Ficar em casa orando... Aí fui orar... Fiquei orando aqui... Aí aquela sensação ruim... A angústia passou... E aí eu almocei... Mas Mariana... Depois fui fazer uma faxinha aqui... Debaixo da casa... Limpar... Arrumar tudo... Lavar... E aí... Quando eu tava lá... Lembrei da live... Eu falei pro Cacuí que abriu a live... 2... 16h30... Mas consegui abrir... 16h40... Opa, Mariana... Deus abençoe, filha... Deus abençoe... Em todas as áreas da sua vida... Mariana, dê um super chat... Aqui, ó... 2 reais... Tudo para honra... Glória de Deus... Vou gravar aqui... Eu vou gravar aqui... Um corte aqui... No super chat da Mariana... Obrigado, Mariana... Deus abençoe...